Música Olá, boa noite pra você. A partir de agora começando a Sociedade em Questão pela Fonte TV, especialmente pra você agradecendo já o carinho da audiência e convidar você a ficar ligado. Afinal de contas, hoje temos assuntos de seu interesse. Boa noite, Mariana. Boa noite, Robson. Uma excelente noite pra você que está em casa. Estamos mais uma vez entrando no celular pedindo licença pra você e toda a sua família pra levarmos assuntos muito interessantes e é claro, a gente conta sempre com a sua participação em todos os nossos quadros. Participando, fazendo sua pergunta, deixando sua colocação, a sua opinião. E hoje o apóstolo César Augusto não pôde estar conosco por causa de compromissos ministeriais, mas segunda-feira que vem com certeza ele estará aqui com a gente, tá? Mas hoje vamos falar de assunto bom e também, é claro, de alguns assuntos preocupantes. Mas no Sociedade em Questão de hoje nós vamos falar sobre um problema que tem vitimado, então, dezenas de pessoas em todo o país e aqui no nosso estado não é diferente. A dengue. Como combater e diagnosticar a doença? Exatamente, Mariana. Vamos falar também sobre os males das redes sociais para as pessoas. Internet se tornou fonte de informação para criminosos em busca de vítimas. Sabia disso? E a gente vai tratar desse assunto aqui hoje. É verdade. E o ex-prefeito de Senador Canelo fala sobre os projetos políticos para esse ano. E é claro, a gente não pode deixar de chamar sua atenção pra que você participe da nossa enquete. Olha, valendo pra você essa TV linda que aparece na tua tela agora. Olha só que linda! Essa TV Panasonic de 32 polegadas pode ser sua hoje. De LCD, gente. Olha que maravilha. Será assustado hoje no final do programa. Basta participar da enquete pelo telefone 6232201617. A enquete de hoje é a seguinte. Olha, você combate o mosquito da dengue na tua casa? Você faz toda a varredura, analisa o teu quintal? Você faz isso pra tentar, então, evitar a dengue, o contágio entre os vizinhos? Você faz a sua parte? 32201617. É isso mesmo. A gente sabe que 10 minutinhos, até 5 minutinhos dentro de casa, você olhar seus vasos de planta, sua caixa d'água, a calha, enfim, tudo que pode criar água e possivelmente ser um criador do mosquito da dengue, é tudo muito fácil. Manter a limpeza e organização dentro de casa. Se a gente cuidar do nosso local, a gente com certeza vai ajudar a diminuir muito esses casos, né? É verdade, Mariane. E no Sociedade em Questão de hoje, gente, vamos tratar de um assunto que já está na rede nacional, na rede mundial, na verdade. A imprensa tem divulgado, nós começamos o programa de hoje falando sobre a tragédia de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que deixou o país triste e em luto. Era pra ser uma festa de estudantes universitários. Em poucos minutos, virou uma tragédia de proporções inimagináveis. 233 pessoas morreram queimadas ou asfixiadas pela fumaça. 106 ficaram feridas, quase todos jovens. Esse drama, que atinge centenas de famílias, reabre as discussões sobre a falta de segurança e fiscalização das casas noturnas. Na realidade, é uma situação lamentável, né? Que o nosso país está enfrentando, principalmente, os moradores de Santa Maria, dessa cidade no Rio Grande do Sul. Durante todos os dias, as autoridades de todo o país estão chamando a atenção da população para que passem a observar, então, as normas de segurança em locais fechados e de grande concentração de pessoas, em especial casas de shows noturnas. E que essa fatalidade, né, sirva de um alerta para acidentes dessa proporção não voltem a acontecer. Que Deus console, então, os parentes e amigos dessas vítimas de Santa Maria. Que Deus abençoe a todos, conforte a todos, porque é uma situação muito complicada. Todo o país está solidário com essas famílias que perderam... Algumas famílias chegaram a perder três ou quatro filhos, né? Um pai e uma mãe passaram por uma dor tão grande como essa. Principalmente porque a gente sabe, é claro, a polícia vai investigar e vai saber, vai colocar em pratos limpos tudo o que aconteceu nessa boate. Mas é claro que foi falha humana, que foi a falta de tato, falta de preparo de muita gente que trabalhava no local e falta de preparo de uma casa noturna que não tinha um mínimo de condições de fazer um evento daquela proporção ou qualquer tipo de evento, já que não tinha uma saída de emergência, né? Então a gente fica aqui, nossos pêsames, os nossos sentimentos para todas as famílias e que a gente então tenha autoridades estaduais, federais, municipais que se preocupem com isso e que outras tragédias não voltem a acontecer por causa de imprudência e imperícia de muita gente, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Sociedade e Questão ao vivo pela Ponte TV, convidando você para ligar mais uma vez para concorrer a uma TV Panasonic 32 polegadas de LCD no final do programa de hoje. Olha, hoje sai para você esse lindo televisor que aparece na tua tela LCD 32 polegadas para deixar a tua sala ou até mesmo o teu quarto muito melhor para você assistir, claro, a Fonte TV. Então ligue e responda a nossa enquete de hoje. Você faz alguma coisa? Você tem alguma iniciativa na tua casa para combater o mosquito da dengue? Sim ou não? Somente isso você liga no 3220 1617. Participa quanto mais você ligar, mais chances tem de ganhar. E ainda sobre esse assunto, o Goiás ocupa hoje, né? O terceiro, na verdade, estado brasileiro em que a dengue mais mata. O estado fica atrás apenas do Rio de Janeiro e do Ceará. Em 2012, 31 goianos morreram em decorrência da doença no estado. Os dados fazem parte de um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, divulgado no início deste mês. E sobre esse assunto, a gente fala então com o doutor Boaventura Brás de Queiroz. Ele é infectologista e vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto que a gente já tem tratado, tratamos na semana passada também sobre esse assunto aqui no Sociedade em Questão. A gente fala e bate na tecla mais uma vez porque a situação é grave e a gente precisa alertar a todos dos perigos dessa doença, né? Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, Maria. Bom, os dados são preocupantes, né? São muito preocupantes. Nós estamos diante de um cenário extremamente preocupante. Por quê? Nós tivemos a entrada, a partir do final do ano, de 2011 para 2012, da entrada do sorotipo 4 dentro do nosso estado. E sorotipo 4, nós não tínhamos nenhuma pessoa dentro do estado que tivesse tido contato com esse vício. Portanto, toda a população é vulnerável a ter dengue pelo sorotipo 4. Esse é um padrão que se concretizou agora em 2012. A cidade de Goiânia é a segunda com o maior número de casos de dengue do país nesse momento, só perdendo para Campo Grande. Esse aspecto, esse é um cenário. O outro lado dessa história é que, infelizmente, o ano que passou, nós tivemos eleições, que por um lado é muito bom para a democracia, ir mais para a área de saúde, infelizmente, nem sempre anda da mesma forma. Porque as questões de saúde que os municípios, e aí não coloco só Goiânia, mas todos os municípios deveriam cuidar e, infelizmente, ficam para terceiro e quarto plano. E as consequências? Agentes de saúde que não são contratados, agentes de saúde que são, por questões políticas, demitidos. E nós estamos com esse cenário hoje. problemas com relação à internação, porque não temos leitos disponíveis suficientes para a internação, do número de pacientes que necessitam de internação. Então, muitas vezes, ficam em cais, aguardando uma possível internação, hidratando, mas não recebendo aquele cuidado que mereceria. Bom, os números de vítimas fatais já foram contabilizados? Não, ainda não estão completamente confirmados os casos desse ano. Estão em estudo, mas, infelizmente, ainda não temos o retorno. Certo. Referente a essa situação, você pode ligar para cá, fazer a sua pergunta, registrar a sua participação, através do 3254-1079, participar ao vivo aqui do Sociedade de Questão. Doutor Boventura, referente a esse assunto da dengue, a população já está em alerta, né? Ano passado, um surto, o senhor acredita que já temos um surto de dengue aqui na região metropolitana? Não tem nenhuma dúvida que nós estamos diante de uma epidemia. É mais do que um mero surto, é uma epidemia mesmo, infelizmente. É aquilo que eu comentava. Diferente de outros sorotipos, que parte da população já tinha alguma, já tinha tido contato e, consequentemente, já tinha proteção contra esse vírus, o sorotipo 4, toda a população está vulnerável, toda a população está suscetível a ter dengue. E é difícil você encontrar dentro de alguma família alguém que não está com dengue ou que não esteve com dengue recentemente. Eu, por acaso, a minha esposa está com dengue, nesse momento. Pois é, e essa questão do sorotipo 4, que ainda não estava circulando aqui no nosso estado e hoje está, faz com que, já que as pessoas estão mais suscetíveis a esse vírus, ele seja mais agressivo ou não? Não, não, necessariamente não. Do ponto de vista de comportamento clínico, esses pacientes têm evoluído da mesma forma que as demais. Existem aqueles que, infelizmente, agravam e a grande maioria precisa de uma atenção redobrada dos profissionais, mas não chegam a agravar. Tá ótimo. A gente tem uma pessoa para participar ao vivo por telefone. Vamos ver quem é. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É André. André, de onde você fala? Setor Sul. Setor Sul. Qual a sua participação ou a sua pergunta? É o seguinte, é porque o tipo de profissão que eu tenho, eu ando pela cidade inteira e eu vejo o seguinte, esses jardins que tem nas praças, eles é facilito, o pessoal que está passando, joga lixo dentro dele e depois quando é feita a limpeza nas praças, não é removido, copinhos, um monte de coisa que o povo passa e joga dentro desses jardins que está arborizado, bonitinho, com pé de pingo de ouro, de pirona, que é plantada também dentro, e outras flores. Aí eles são muito adensados, muito fechados, então eu acho que deveria remover esses jardins que foi feita a parte paisagística, bonita, mas, no entanto, não propicia nem sequer a limpeza correta. E só queria fazer um outro comentário bem rápido, é o seguinte, quanto ao acidente que ocorreu lá em Santa Maria, eu queria saber, há fiscalização também nos bancos e passagem de ano, estando de fogos que soltam pela cidade toda em 12 pontos diferentes, isso também é olhado? Obrigada pela sua participação. É essa, nessa última pergunta sua, essa tragédia, claro, vai surgir como um alerta em todo o país para que as pessoas tomem providências para o que não está sendo tomado e não foi tomado até hoje. É sempre assim, aqui no nosso país as pessoas começam a trabalhar depois que muita gente morre, né? Depois que uma tragédia acontece. Infelizmente, Mariana, o Brasil tem a sepultura, né? De esperar algo acontecer para que uma providência seja tomada, né? Nós temos que ter a iniciativa de ter um sistema de prevenção, nós temos que ter a iniciativa de não esperar algo acontecer para se tomar as providências. Achei interessante o governador do Rio Grande do Sul e até a presidente Dilma, claro, de uma maneira consternada visitar o Estado, visitar a cidade de Santa Maria, porém, eu digo e repito, nós temos que ter alguma política de prevenção, não esperando alguma coisa acontecer para tomar as devidas providências. Agora, voltando aqui ao assunto referente à dengue, que também é um mal que tem crescido no Estado de Goiás, doutor, referente a essas situações, né? O senhor disse até que a sua esposa, neste momento, está com dengue. Além do pessoal que está em casa fazer a sua parte, além também do Serviço Municipal de Saúde cuidar dessa situação, existe algo a mais que nós podemos fazer para tentar evitar esse contágio ou até diminuir essa epidemia? Olha, Robson, na realidade nós estamos numa situação muito dramática. Por quê? E tudo que poderia ser feito com muito mais efetividade deveria ter sido feito durante o ano que passou. Agora, diante de uma situação com esse índice pluviométrico absurdo que é esse período, quer dizer, você pode cuidar do seu jardim, você pode cuidar da tua casa, mas alagamento e poças d'água vão se formar na cidade inteira, né? Então, quer dizer, tem que estar todo mundo redobrado com esses cuidados para minimizar, para minimizar, para minimizar uma situação que, infelizmente, nós estamos enfrentando, que talvez será a pior das epidemias que nós teremos dentro do Estado. Bom, e aí, então, nessa situação, já que é difícil evitar, principalmente porque muitas vezes a gente não tem, os municípios não têm a quantidade de agentes suficientes para conseguir cuidar de tudo, de todos os lugares, como o telespectador André ligou e falou, existem jardins que muitas vezes não são cuidados. Então, tem que chamar atenção em relação a isso também. Não tem que acabar com jardim, eu acho que isso não tem a acontecer, mas tem que ter a manutenção, claro, por parte da Prefeitura. Agora, por parte da Prefeitura também, então, doutor, que a gente já sabe que essa epidemia está instalada e é praticamente, é muito difícil evitar que isso aumente, esses números aumentem ainda mais, a gente pode evitar casos graves, né? E isso se faz com um tratamento básico, mas eficaz. É, sem dúvida. Dois aspectos que você está abordando. Primeiro, o próprio Ministério da Saúde chegou aqui em Goiânia e falou assim, olha, vocês estão aqui, eles já sabiam, né? Que nós estamos com um número de agentes insuficiente para o serviço que tem que ser feito. Tínhamos antes essa deficiência e continuamos tendo nesse momento. Outro aspecto é, quanto mais atenção esse paciente receber no início dessa doença, menor a probabilidade dele complicar, né? Então, esse aspecto é muito importante e deve ser levado em conta. E outra coisa, tem que ter retaguarda, porque infelizmente teremos um número que não se define muito bem, 1, 2% dessa, toda essa população que vai agravar e vai precisar de ser internada. Então, quer dizer, precisamos de leitos, leitos de hospitais e que nesse momento nós temos uma certa deficiência, precisamos tomar medidas para que isso não leve à morte por falta de leitos. Tá certo, nós temos mais uma participação por telefone. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Almir. Almir, você fala de onde? Jardim América. Jardim América. A sua colocação, a sua pergunta? Estou vendo a discussão aí, é o seguinte, com respeito à dengue, Goiânia está encardida, eu acho que a população não tem educação, infelizmente não é em Goiânia, é o Brasil todinho, a própria população não colabora. Agora, a prefeitura, antigamente, pelo menos o lixo era recolhido. Hoje, qualquer lugar que você for, não sei se é, o Jardim América parece que é o mais incestado. É lixo para todo lado, não há a coleta, não tem horário, é de madrugada, é qualquer hora. E outra coisa, eu estou vendo aí uma colocação da Dilma Teilo lá em Santa Maria, a tragédia do Rio de Janeiro, que já faz quatro anos daquela cidade, até hoje não foi resolvida. Esse oba-oba é só no calor dessa dor das famílias que perderam as crianças, entendeu? E o Brasil, infelizmente, hoje o pessoal está preocupado com carnaval, investe muito mais as prefeituras em carnaval do que na área de saúde. Então, nessa situação, nós sempre seremos um país de terceiro mundo, porque os nossos políticos, eles preocupam muito com a próxima eleição, não é com a próxima geração. Infelizmente, é isso que eu penso. E nós estamos abandonados, nós estamos abandonados. Aqui onde eu moro, tem uma oficina, o cara deixou um carro dois meses com o vidro arrancado, que é a funilaria, enchendo d'água. Eu liguei na prefeitura cinco vezes na área de saúde, liguei na MT, a prefeitura estava a resposta, que me deu depois de 15 dias. O rapaz, dono da oficina, falou que vai furar o assoalho do carro para a água escorrer. Tirou o carro daqui, porque tem uma pessoa aqui que é parente do militar que tirou o carro. A prefeitura não tomou nenhuma providência. Então, nós estamos abandonados. Na televisão, eles pedem para a população colaborar. Só que quando a gente vai procurar os órgãos que deveriam nos dar assistência, não temos nenhuma assistência. O nosso dinheiro de imposto é jogado fora. Infelizmente, é isso que eu penso. Obrigada pelo seu desabafo, pela sua colocação, realmente. Isso é verdade. Infelizmente, a gente vê muito investimento em coisa que não traz retorno nenhum para o nosso país e só faz denegrir a imagem do país. Essa é a minha opinião particular a respeito do carnaval, que não traz benefício nenhum para o país, nunca trouxe. Agora, é difícil. A gente faz a nossa parte de divulgar números de telefone para que você denuncie, para que você chame o catatreco da prefeitura, para que você chame a MT. E aí as pessoas ligam e não conseguem ter o resultado. A gente fica até com as mãos atadas. A gente não sabe nem o que faz. A gente faz a nossa parte de divulgar o serviço, mas o serviço não é prestado. Fica difícil. E a sociedade carece, né, Mariana? A sociedade luta por isso, até porque nós temos por direito uma saúde de qualidade. Nós deveríamos, na verdade, ter essa saúde. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, acontece todos os anos no Rio de Janeiro. Até estávamos comentando hoje através da 103.7 FM, referente à situação de desabamento de terra, quando vem as chuvas, entupimento de bueiros, sempre a mesma coisa. Todo ano nós falamos, todo ano a imprensa mostra, todo ano alguém morre, todo ano pessoas ficam desabrigadas e nada é feito em relação a isso. E com a dengue, ano passado tivemos surto de dengue também. É até importante saber que nos Estados Unidos, pelas décadas, se eu não me engano, de 70, 80, houve epidemias de dengue, só que foi erradicada. Acabou. Eu não sei o que eles fizeram lá, mas acabaram com a dengue no país. Não está na hora das autoridades ver o que foi feito para poder fazer algo diferente aqui no Brasil e realmente erradicar essa situação? Porque é algo que já vem de anos atrás. E parece que isso vai agravando, né, doutor? Precisamos de alguma atitude de uma vez por todas para acabar com essa dengue aqui no Brasil. Infelizmente, eu tenho crença que esse processo só vai se encerrar através da vacina, né, que dentro de dois, três anos eu acredito que já esteja disponível, né. Até lá também eu acredito que o nosso serviço, o HDT, já vai ter ampliado, já vai ter incapacidade melhor de atendimento, mas eu estou acreditando que a luz do fundo do túnel disso aí vai ser a vacina que está num processo avançado de evolução. Agora, até o senhor citou a questão do HDT, o senhor hoje como médico, o hospital está sendo administrado por uma organização social, tem capacidade hoje para receber esses pacientes porque são os casos graves que vão para lá, né? Eles têm essa estrutura ou não? Infelizmente não tem. Nós temos vivido permanentemente com pacientes internados em marcas sem essa epidemia avançar. Então, quer dizer, na medida que nós vamos com ela avançando, necessitaremos, obviamente, mais leitos e essa é uma situação que vai bater na porta e vai ter que voltar porque o tempo inteiro vai estar a regulação dizendo que não tem vaga. Tá ótimo. Nós convençamos, então, com o doutor Boaventura Brajo Queiroz, infectologista, nos alertou sobre esses cuidados e a prevenção, então, a respeito da dengue. Que você faça a sua parte, de acordo com o possível, tente também conversar com seus vizinhos, né? Porque já que a gente não consegue ter o apoio completo, então, dos governos, a gente tem que fazer a parte da gente, né? Sem dúvida. Obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade de participar. Obrigada. Ok, Sociedade de Questão. Nós voltamos já, trazendo mais informações para você. Enquanto isso, aproveita para ligar. 3220-1617. Hoje sai para você um televisor 32 polegadas. LCD da Panasonic. Daqui a pouco a gente está de volta. Música De volta com Sociedade de Questão pela Fonte TV. Agora são 9 horas e 37 minutos ao vivo. Eu quero convidar e incentivar você a ligar e participar do programa. E para você que já ligou outras vezes, pode continuar ligando. Afinal de contas, no fim do programa, tem esse televisor que aparece na tua tela maravilhoso. Panasonic LCD 32 polegadas. Queríamos suchar para você que ligaram 3220-1617 e participar respondendo a nossa enquete. Você tem alguma iniciativa para combater a dengue na sua residência? O telefone 3220-1617. Eu repito para você estar à sua inteira disposição. Quanto mais você ligar, mais chances tem de ganhar. E o sorteio é hoje, no fim do programa. Agora, um alerta. As redes sociais na internet se tornaram fonte de informação para criminosos em busca de vítimas. Você sabia disso? Por isso, é preciso muito cuidado ao compartilhar fotos e dados pessoais. Pois é, sobre esse assunto a gente fala agora com a Marcela Reich Malardi. Ela é psicóloga. Boa noite. Seja bem-vinda, Marcela. Boa noite. Obrigada. Tudo ótimo. Também recebemos a Maria Lúcia Gonçalves Fernandes, psicopedagoga. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Bom, gente, a gente sabe que, claro, a internet é um veículo, é uma ferramenta ótima, né? Para diversas situações. Mas, como tudo nessa vida, existem dois lados e a gente sabe dos perigos. A gente viu os perigos principalmente do Facebook. Marcela, vamos começar falando desses pontos positivos e negativos da internet, assim, para as pessoas, na vida das pessoas hoje em dia. A internet, particularmente as redes sociais, são um fenômeno, eles são novos do ponto de vista do instrumento tecnológico, mas a ação de se mostrar, de aparecer, de dar visibilidade, de se fazer mostrar, ela não é nova. Então, ele é só mais uma ferramenta. Então, enfim, você saber se ele é bom ou mal vai depender do uso que você for fazer. A gente não pode, enfim, falar que a rede social é culpada de todos os males, porque isso não é uma verdade. Vai depender, de fato, do uso e de uma civilidade na hora de fazer uso disso aí. Agora, Maria Lúcia, para as crianças, quais são, então, esses pontos positivos e negativos? Olha, para as crianças, nós temos vários pontos positivos, apesar de se destacar a parte negativa, nós temos o despertar de uma curiosidade tecnológica, uma curiosidade em acessar e descobrir o mundo através dessa tecnologia e também facilita a aprendizagem de várias formas. Não tem só um lado negativo. O lado, o ponto negativo disso tudo é o excesso de uso e a falta de uma pessoa que acompanha ainda as crianças nessas navegações. Certo. Agora, Marcela, referente a essa situação que a gente debate agora aqui no programa Sociedade de Questão, até estavam conversando aqui nos bastidores, enquanto a gente acompanhava a matéria ali, pessoas até que colocam no Facebook, olha, nesse momento eu estou em tal endereço, acabei de sair da academia, saí da minha faculdade, vou para tal lugar, isso pode ser perigoso, Marcela? Do ponto de vista, enfim, da segurança, naturalmente que isso é perigoso, a gente infelizmente vive em uma sociedade em que quanto mais visibilidade a gente tem, mais vulnerável a gente fica. Mas o que me chama atenção não é nem isso, do meu ponto de vista, do ponto de vista psicológico, eu acho que o perigoso nessa história é você ficar muito dependente de um olhar de um outro para se constituir enquanto pessoa. Isso se dá muito fortemente, Maria Lúcia pode me dizer, com adolescentes, isso é muito forte, e com adultos também, dependendo do número de amigos que você tem, você é ou não mais valorizado. Então, eu acho que devemos ter um olhar, um cuidado e uma crítica em relação a isso, mas eu concordo com Maria Lúcia que não é um veículo necessariamente negativo. Tem essa questão da segurança que você está colocando, mas eu acho que o mais importante, agora sim, para a gente poder refletir, é sobre essa questão do por que se dar a ver, por que a necessidade de se dar a ver com tanta intensidade. Pois é, essa é a questão, igual a gente estava conversando. Por que essa necessidade de avisar, de mostrar para a pessoa uma roupa nova que comprou, um sapato novo que comprou, que ele vai para tal lugar, tal hora e vai encontrar com tal pessoa, e colocou uma foto fazendo isso, fazendo aquilo, e acha o máximo quantas pessoas curtiram e você é valorizada em relação a isso. Quantas pessoas curtiram a minha foto, aí se só teve uma ou não teve nenhuma, então não estou agradando. Quantos comentários tiveram, quando tem uma discussão, então, numa foto é aquela coisa. Por que essa necessidade, então, de toda essa atenção? Eu diria que de menos de um século para cá, no começo do século XX para cá, nós começamos a ter um incentivo, uma fórmula muito acentuada, narcísica, de ser e de se mostrar no mundo. Então, esse narcisismo, ele é mostrado em várias direções. Isso é um fenômeno da modernidade e da pós-modernidade. Você ter que aparecer, você ser valorado pelo que você tem, pelo quanto que você mostra, então, o fenômeno é esse. Agora, eu acho que a gente tem que ficar nostálgica em relação a vamos voltar o tempo, porque que pena, não existe mais aquela questão individual, da privacidade. A questão é, isso é, eu acho que é inevitável, agora a coisa já andou, as pessoas têm necessidade de se fazer aparecer, porque o que é valorizado hoje é o espetáculo. Em vários sentidos, a gente está falando da questão da tragédia de ontem, é interessante que você fica o dia inteiro assistindo aquilo ali, e é muito ruim, ao mesmo tempo, a rede social favorece, por um lado, porque ela convoca pessoas, voluntários, pessoas para poder ajudar e tal. Por outro lado, tem uma série de informações, imagens que são colocadas e as pessoas ficam meio encantadas, no sentido meio mórbido, de estar vendo aquilo ali. É referente a essas imagens, até imagens, que às vezes as emissoras de TV não mostram, tem próprias para mostrar, né? Exatamente, a internet mostra. A internet é liberada para ver. Nós temos uma participação por telefone, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Júlio Cruz. Júlio, você fala de onde? Cetor Bueno. Cetor Bueno. A sua colocação, a sua pergunta, a sua participação na Sociedade de Questão? É que hoje, com relação a redes sociais, a gente tem visto muitas crianças se envolvendo com Facebook, etc. Existe alguma idade apropriada para se permitir que essas crianças passem a utilizar as redes sociais com mais frequência? Boa pergunta para a Maria Lúcia responder. Existe alguma idade, Maria Lúcia? Essa é a pergunta que os pais mais fazem. A idade. A questão é que hoje nós temos crianças de 2 a 12 anos, que são crianças, né? Utilizando essa ferramenta. E até melhor que a gente, muitas vezes. Muito, não. Eles têm uma agilidade muito melhor. Mas a questão da idade, vamos colocar a necessidade desse uso e pensar também diante do perigo que eles correm. Então, as crianças de 8 a 12 anos são o público-alvo, né? Exato. Então, dentro desse contexto, o Brasil está no ranking das crianças de 8 anos. Sendo que nos outros países o acesso é a partir dos 14. Nós estamos com os precoces na internet. Então, é preciso ter cuidado. A questão da idade é, o pai, quanto tempo, a partir de que idade ele estimula essa criança a estar já brincando? Porque eles não usam os celulares pequenos, mas eles brincam no celular. E a partir de então fica difícil depois podar isso. E é até difícil a gente, como você falou, podar isso. A partir do momento que eu já falei, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram. Não, eu gosto de ficar vendo o que as pessoas falam. Não tenho aquele costume de ficar escrevendo nem postando nada. Mas eu acho interessante que as pessoas vão colocando lá. E eu vejo muitos pais tirando foto da criança do primeiro sorriso, o primeiro banho, a primeira vez que ele chorou, a roupa nova. E eu vou te contar a novidade. Cada segundo da criança é colocado lá. Tem sido colocado a hora que acabou de nascer. Sim, pois é. Acabou de nascer, já está lá. É, o traçor. Então, assim, já está expondo as crianças cedo, não só pelo uso, como da imagem. Depois não há como limitar isso. De uma forma assim, que idade vai de cada pai? Como você lida com essa situação? O mais importante é, você estimula, mas ao mesmo tempo você limita, você acompanha. Como que está? Isso é o mais importante. Nós temos mais uma participação por telefone aqui no Sociedade de Questão. Vamos ver quem está na linha. Boa noite. Boa noite, Robson. Com quem eu falo? É o Jonas Rocha, aqui do Setor Faz Salvilha. Jonas Rocha, do Setor Faz Salvilha. A sua pergunta, a sua participação? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. A minha pergunta é um questionamento em relação às redes sociais que ficam próximas aos colégios. Por exemplo, a maioria dos colégios hoje tem uma La House bem próxima. E a gente vê as crianças pequenas, pequenininhas mesmo, chegando lá, comprando uma hora e vai para a máquina. Isso aí é bom ou é ruim? Porque muitas das vezes os pais nem sabem que eles estão matando aula para ir para divertir. A gente não sabe nem às vezes o que eles estão brincando. E o proprietário da La House não está muito lá preocupado. Então, fica assim, a minha dúvida, né, as professoras aí, as psicólogas, nos orientar aí, até mesmo, passar uma orientação para todos. Aí que está o problema, né, o fato de os pais não saberem o que os filhos estão fazendo, né? Eu acho que é importante ter uma intervenção pública, porque criança pequena e La House sem autorização de pai, eu acho que é uma coisa muito complicada, eu acho perigosa, eu não sei nem como é que é legislação em cima disso. Qualquer deliberação em cima de La House. E a segunda coisa, não tem milagre. É pai monitorar, pai e mãe monitorar. Eu sei que todo mundo trabalha, ninguém tem tempo, né, eu estava comentando com ela, a gente acordou cinco e meia da manhã, está aqui agora, nove e pouco, conversando, está todo mundo muito envolvido, enfim, na correria do dia a dia, mas não existe milagre. A questão é, tem que ter participação de pai, mãe ou do cuidador, porque senão a criança vive no estado de desamparo. E vai buscar ajuda na rede social, inclusive, diante do pai. E aí com pessoas que a gente não conhece, mas aí é que está, né? Aí a gente fala, ah, os pais trabalham demais. Tudo bem, todo mundo tem que trabalhar, hoje em dia pai e mãe trabalham, mas e aí? Colocou a criança no mundo, ela está ali, você vai fazer o quê? Vai largar para quem quiser cuidar? Não tem como, você tem que dar um jeito de tentar monitorar isso de alguma forma, né? Tem que dar um jeito. E tem uma outra questão, você falou disso, eu fiquei pensando numa outra forma, enfim, numa outra coisa. Eu acho que é importante a gente entender que não é para culpabilizar pai e mãe. Existem formas de recular e eu acho que existe até uma outra forma que eu acho que é importante, que é a gente informar. Já que a criança tem o acesso desde novembro, a luz está dando esse dado dos oito anos, né? De idade, informem as crianças sobre o perigo. Acho que a transparência e o conhecimento é a melhor forma que a gente tem de, não necessariamente proibir arrancar o cabo da internet ou alguma coisa nesse sentido, mas informar a criança a respeito dos perigos e conversar. Exato. Existem alguns softwares que gravam todo o acesso das crianças, né? Durante o momento que ela está usando o computador, o tablet. Só que isso, para mim, não é um acompanhamento. Isso é uma fiscalização, é uma outra forma de você estar no controle da situação. Porque quando você acompanha, eu acho que não há necessidade disso. Em relação até ao que você está dizendo, Maria Lúcia, nessa situação existem até os problemas dos pop-ups. Até navegando pela internet, acontece com a gente o tempo inteiro, você está num site ali, suponhamos, no Facebook aparece um pop-up e de repente é algo até sensual, algo que vai chamar a atenção da criança. É um perigo constante à internet. E se a criança clica e acaba abrindo e vendo o que não deveria ver, né? Depois para o pai verificar o registro, o que importa? A criança já viu e acaba tendo conhecimento que ela não deveria ter. Então eu acredito muito nessa situação de que os pais tenham que acompanhar de perto. E eu concordo com a Marcela, viu Marcela? Não tem milagres, mas tem que acompanhar. Nós temos mais uma participação. Boa noite. Caiu a ligação. Por gentileza, a gente pede para que você ligue novamente. A gente tem essa questão, até que a gente estava falando de tablet e computadores, mas a gente tem os celulares. Porque hoje em dia é muito difícil ver uma criança que não tem o celular. Aí é que está a questão. A gente viu, a gente perguntou, inclusive o telespectador perguntou, a partir de que idade? A partir de que idade você pode dar um celular para uma criança? Porque hoje em dia praticamente todos os celulares têm acesso à internet e às principais redes sociais, né? Qual é a intenção da criança ter um celular? Começa novamente na intenção dos pais. Sempre começa pelos pais, né? O porquê do celular é para que possa saber horário de chegada, saída, às vezes são outras pessoas que buscam na escola? Essa é a questão. Agora, o controle quando tem-se um celular na mão já se torna um pouco mais difícil. Então, o uso do celular, ele não é um brinquedo. Muitas crianças hoje têm esse equipamento como um brinquedo, né? É dado às crianças cada vez mais novas. Qual a função e a utilidade desse celular? Antigamente a gente só ligava, né? Era para falar. Hoje não, ele tem mil e uma. A gente diz, até liga. A última função dele que a gente tem. Por acaso tem telefone. Por acaso ele fala, né? Ele fala, mas a função dele vai muito além. E o controle também você perde quando você dá um celular para uma criança, não única e exclusivamente pelo uso da criança, que muitas vezes ela nem tem essa ideia, ela nem tem essa noção. Mas o que é feito a partir daquilo que está na mão dela, que chega a ela, como você disse. É, realmente, até interessante, né? O celular às vezes acaba fazendo ligação e muita gente, tem gente que não usa isso. Vamos saber quem está na linha. Boa noite. Boa noite. É o Clique de Castro aqui do Aruanã 1. Tudo bom? Do Aruanã. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo à Sociedade de Questão. Sua pergunta, sua colocação? Só uma colocação. Eu louvo a Deus pela iniciativa de todos vocês que estão com esse programa agora, ao ar, né? E também creio que as ideias que foram colocadas aí são válidas. E cada pai, cada mãe, cada cuidador ou cuidadora tem que se culpar. É, notadamente, como que se foi dito aí, neste exato momento. Principalmente, em algumas aulas. Próximo das escolas, né? Também a internet, que é um perigo constante para as crianças. Muito obrigado. Tá ok. Obrigado pela sua participação. Tá aí, né? A opinião dele é que a internet é um perigo constante para as crianças. Realmente é isso, Maria Lúcia? Sem supervisão, sim. Sim. Existem muitos sites super legais para as crianças acessarem, onde ajuda o desenvolvimento. Aquelas atividades que antigamente os pais faziam no papel de colorir, de escrever, hoje em dia nós temos já. Faz tudo online. Tudo online. E não é tão prejudicial, porque hoje em dia, querendo ou não, as crianças estão o tempo todo em contato com isso. Qual é a casa que não tem um celular, que não tem um computador? Ou que vá na casa de um parente que alguém usa. E está na própria escola também, né? Exato. Então, não é restringir. É orientar para que se use. Mas é muito interessante. Você está falando dessa coisa do joguinho online e tal. De fato, existem jogos benéficos, mas eu percebo uma coisa até dentro da minha casa. Eu tenho dois filhos, diferença de idade grande, um adolescente e uma criança. E quando eu vou dar alguma punição em função de alguma coisa, vai ficar sem internet. Eles interagem maravilhosamente, inventando coisas para fazer. E é um absurdo. Imagina, vou ficar sem internet e tal. Mas eles acabam interagindo, acabam brincando, pegam brinquedo que não brincava, que está dentro do baú. Quem regula é a gente também. O telefone, você estava perguntando da idade, né? Que é a partir de que idade? É preciso ter bom senso. Eu acho que antes de qualquer coisa, dependendo de ter uma psicopedagoga, uma psicóloga falando, é pai e mãe ter bom senso. O celular não cai na mão do menino. Quem dá é o pai. Quem dá é a mãe. Quem valoriza e coloca uma internet ali é o pai e a mãe. Então tem que ter bom senso, né? Senão é negligência. E dentro disso que a Marcela está falando, só para complementar, não vamos esquecer dos excessos, porque as crianças passam muito tempo na frente dos computadores e esqueçam a parte de brincar. E hoje a obedicidade também faz parte disso, por causa desse tempo que eles ficam o tempo todo sem atividade física. E aí é que está resumindo tudo aqui, o controle dos pais, os limites e as regras são o que faz a idade. E a informação para a criança, para ela se comprometer com o cuidado que ela deve ter com o próprio instrumento. O diálogo, né? É, acho que sim. Ótimo, obrigada pela presença de vocês e foi um prazer tê-los aqui. Ok, não sai daí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre política. E o nosso convidado, Vanderlan Cardoso, ex-prefeito de Senador Canedo, fala sobre os projetos políticos para o futuro. Daqui a pouco não sai daí. De volta com Sociedade de Questão, mais uma vez quero convidar você a ligar e participar dessa TV que aparece na tua tela. Pode ser tua, hein? Hoje no fim do programa vamos sujar para você uma TV Panasonic 32 polegadas de LCD, exatamente. Olha só que maravilha aí, olha, tem controle remoto, HDTV, é ótima para você ter na tua casa ou até mesmo o teu quarto para se distrair e assistir também aqui a Fonte TV. Responda a nossa enquete no 3220-1617. Você trabalha, você tem feito algo para combater a dengue na tua casa? Você tem contribuído no combate à dengue? Sim ou não? 3220-1617. E agora nós vamos falar sobre política. Nós estamos com o ex-prefeito de Senador Canedo, Wanderlán Cardoso, e vamos saber quais os projetos políticos para este ano. Wanderlán, boa noite, seja bem-vindo à Fonte TV, aqui o Sociedade de Questão. Boa noite, Rolson, boa noite, Mariana. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Esse programa que já está, já se tornou tradição no nosso estado. Pois é, um tempinho sem a gente conversar, né? Verdade. Mas como estão as coisas? Está tudo bem, como a gente estava conversando aqui, tirando essa tragédia aí que nos pegou aí todo, principalmente a nós que somos pais, né? Que veio aquele sofrimento todo. Mas o restante vai bem, graças a Deus. Como é que está a situação hoje política do senhor? O senhor saiu para candidato ao governo do estado. Hoje está em algum partido? Como é que está a situação? Nós fomos para o PMDB, passamos ali um ano no PMDB e agora, saindo do PMDB, estamos discutindo com alguns partidos aí, entre eles o PSC e provavelmente agora, em um período curto aí, a gente vai estar filiando, num desses partidos que a gente está conversando, possivelmente o PSC mesmo, para estar disputando aí novamente a candidatura em 2014 ao governo do estado de Goiás. Essa escolha depende de que, Vanderlande? Já que se colocar mais uma vez para a candidatura para o governo do estado, você que foi muito bem votado, né? Para o governo do estado como candidato. Essa escolha vai depender do que? Olha, a gente já vem há algum tempo aí já conversando, Mariana, com o partido. O partido em 2010 foi aquele partido que nos deu ali sustentação na base, a época, da nossa candidatura e fizemos ali boas amizades, tanto a nível estadual como a nível nacional e por isso que eu digo a você que hoje nós já estamos praticamente com os pés já dentro do PSC e provavelmente nós vamos estar agora, em fevereiro ou março, já filiando ao PSC. E essa escolha, a decisão por isso, dependeu do que? O que foi decisivo para isso? Olha, eu digo para você que foi mais esse companheirismo, as pessoas que estão ali, né, que já estão no partido hoje, esse apoio que foi nos dado em 2010, isso aí influenciou muito e também a direção nacional, que você sabe que para a gente disputar um cargo majoritário como esse, ainda mais o cargo máximo do nosso estado, a gente precisa ter garantias do partido, né? E o PSC vem dando essa garantia para a gente e a gente confia que nós não vamos ter aí ser puxado, como diz, puxado o tapete aí quando chegar próximo aí em 2014, né? Nós estamos nesse momento liberando os telefones para você participar desse bate-papo com o Wanderlán Cardoso e nós já temos o primeiro telespectador, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, com quem eu falo? É Joaquim Neto, do centro. Você fala de onde? Do centro de Goiânia, Joaquim Neto. Do centro de Goiânia. A sua pergunta, a sua colocação? É, deixa eu falar para você, o seguinte, pelo que eu conheço do empresário, né, mega empresário Wanderlán Cardoso, ele está mudando muito de partido e ele não sabe onde para onde vai. Veja bem, eu queria fazer uma pergunta, né, respeitosa, dignamente, ao grande empresário que dá emprego aí a várias pessoas de aparecer de Goiânia, um concorrente do Santo Mabel que não é hoje mais, outra coisa, por que o senhor fica mudando de partido? Uma pergunta para o senhor, né, Wanderlán? Olha, Wanderlán, primeiro obrigado por você ter ligado, isso aí mostrou interesse na nossa entrevista. Olha, mudar de partido, eu acho que, no meu caso, digo para você, eu tive a oportunidade de disputar o governo do estado de Goiás pelo PR, tão logo que terminou as eleições, já tive a proposta aí do PMDB, é para que fosse para o partido, um partido que, como muitos diziam aí, Jaco Neto, que o partido PMDB, com a sua estrutura que tem partidária no estado inteiro, que ofereceria melhores condições para a gente estar disputando. Mas chegando ali, um ano depois, eu vi que realmente não havia esse espaço. E se eu tenho um projeto, para disputar o governo do estado de Goiás, eu não preciso ficar nessa dependência desse ou daquele. E um partido menor, como no caso agora o PSC, está me oferecendo essas condições. Eu não posso chegar e andar o estado de Goiás e dizer que eu tenho um projeto para disputar o governo do estado e ficar à mercê de outras posições. Então, eu quero essa garantia de que eu vou ter essa condição de disputar novamente o governo do estado de Goiás. Isso se deve ao quê? Como a gente falou, o senhor teve uma votação expressiva como candidato ao governo do estado e tem esse projeto já em mente para governar o estado de Goiás. Isso não dependeria, então, dessa vontade, tanto de boa parte da população que escolheu o senhor que votou no senhor e dessa vontade política mesmo de ser governador do estado. É verdade, Mariana. Olha, eu costumo dizer o seguinte, Mariana, eu não posso me apresentar como uma pessoa que tem projeto para o estado de Goiás e ficar nessa dependência. Só vou ser candidato se o partido tal apoiar, se os partidos maiores como PT e PMDB estiverem me apoiando, ou o próprio PSDB, ou então eu não terei projeto. Eu sempre vou ficar na dependência desses partidos. Em Goiás, há aquela discussão dessa briga aí que há sempre, essa polarização entre PMDB e PSDB. Ou seja, os demais partidos, simplesmente vai chegar a época de eleição de escolher os seus candidatos e dizer, olha, aqui nós só vamos ficar aqui para escolher candidatos desses partidos. Nós não temos condições nenhuma, só podemos chegar no máximo a ser vice. Então, ou eu tenho um projeto para ser apresentado e aí eu vou sim, vou procurar um partido que me dê essa condição. Eu fui para o PMDB, confesso que no PMDB achava que ia ter essa condição e cheguei à conclusão que não, fui procurar o meu caminho. O senhor se decepcionou então com essa escolha? Não, não, de hipótese alguma. Eu fui consciente, eu fui sabendo ali de grandes lideranças que tinham ali, fui com alguns compromissos que eu esperei, esperei um ano e achei que não poderia esperar mais porque o tempo estava passando, eu não quero cometer o mesmo erro que foi cometido na eleição passada, uma candidatura que saiu em cima da hora. Então, eu preciso de tempo para percorrer o Estado, para levar nossas propostas, o que eu, para o eleitor, o que eu penso para o nosso Estado de Goiás, quais são as propostas que nós temos para o Estado de Goiás em todas as regiões do nosso querido Estado. Então, foi onde eu decidi, passei um ano, decidi, percorri, Mariana, o Estado. Eu fui em 153 municípios pelo PMDB. Fiz muitos companheiros ali, muitos amigos, então, importe algum dizer para você, olha, eu me arrependi ou saí jogando pedra nesse ou naquilo. Eu simplesmente cheguei e agradeci pelo período que eu passei ali e fui procurar outro rumo. Essa é a minha situação. Certo, agora, referente à situação, eu quero perguntar para o senhor, houve rumores aí de que o senhor já havia recebido um convite para ser, em 2014, candidato a vice-governador pela chapa do atual governador Marconi Perillo. Existiu realmente esse convite ou não? Olha, vou dizer para você, quase todos os dias agora, o que a gente está vendo num jornal ou no outro, é que eu vou ser vice desse ou daquilo. Se você pegar aí os últimos dias aí, eu estou sendo vice já acertado com muitos candidatos aí. Isso é bom para mim, é bom que a gente esteja sendo aí requisitado, está saindo esses convites. Mas, olha, não houve isso, às vezes é uma colocação ou outra, não teve conversa nesse sentido, nem com o governador, nem com outros postulantes aí, como eu estou postulando também uma candidatura em 2014. Então, não houve nada disso, o que há são especulações, que até 2014 vai ser muitas. Agora, nos últimos dias é que está intensificando. Hoje mesmo tem um site aí que anunciou que eu tinha jogado a toalha, que eu, né? Então, acho que daqui para lá, muitas coisas, isso é para tentar desestabilizar. Uma candidatura que eu posso dizer que se tem alguém hoje que pode dizer, olha, não tem rabo preso com partido nenhum, que não tem com esse, nem com aquele, não está dependendo de ninguém, certo? É a minha pré-candidatura em 2014. Tem muitos aí que estão dependendo, né? De desse ou daquele, de decisão disso ou daquilo. A nossa não. Está colocada e bem colocada e firme. Não tem essa questão de ficar uma hora uma coisa, outra hora não. Estamos definindo aí o partido, já disse aqui, possivelmente será o PSC, que está nos oferecendo condições, como o PDT também nos ofereceu condições, o PRB e outras propostas que nós tivemos em outros partidos, que também me alegra muito estar sendo aí, recebendo esse convite de outros partidos. Então, para quem tinha dúvida, o próprio Vandelã esclareceu para você aí de casa. Nós temos uma participação ao vivo. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Eu, Davi Moreira. Davi, você fala da região leste. A sua pergunta... Vila Concórdia. Vila Concórdia. Sua colocação no programa? Vim aqui de Senador Canedo. Ok. Senador Canedo, cidade em que, digo de passagem, o Vandelã administrou muito bem enquanto esteve à frente do Poder Executivo Municipal. A sua pergunta, a sua participação? Oi? A sua pergunta? Gostaria de poder, para amenizar vocês pelo programa, o nosso amigo Vandelã, foi nosso querido senador Canedo, sou testemunha do trabalho que prestou no município, tem tudo mesmo para ser um bom governo. Mas, Vandelã, minha pergunta é, meu chefe, como seria agora o Ronaldo Calhado, lá no DEM, que também está se manifestando a sair candidato para governo? Vê se vocês também caminharam junto aí, na eleição passada, para o prefeito de Goiânia. Hoje ele se manifesta também a sair do candidato, a do estado pelo DEM. O senhor toparia essa candidatura assim mesmo, junto com ele? Seria um vice do Calhado, um lado vice do senhor? Como é que vai fazer? Davi, boa noite. Obrigado aí pela sua pergunta. Davi, nós estamos realmente conversando aí, fizemos essa parceria aqui em Goiânia, lançando a candidatura aí, juntamente com o ex-secretário Jorcelino Braga, que é presidente do PRB, e lançamos a candidatura do hoje deputado Cimezo, a prefeita de Goiânia. E estamos caminhando junto, viu, Davi? Agora, daqui até 2014, hoje a posição política é uma coisa, daqui três meses ela está diferente, daqui seis meses, daqui um ano, e em 2014 com certeza vai ser outro cenário. Eu não posso dizer, chegar aqui e falar, olha, em 2014 eu vou ser o candidato de mim mesmo. Então nós estamos num grupo aí reunidos, o PDT está nessas conversações também, do presidente Jorge Moraes, da deputada Flávia Moraes. Então, em 2014, quem vai decidir, quem vai ser o candidato é o eleitor, é a população. Se em 2014 nós chegarmos lá, e o povo não quer de forma alguma a candidatura de Wanderlán Cardoso, você pode ter certeza, se Ronaldo estiver bem, eu vou estar apoiando ele, se qualquer outro candidato que estiver nessa base nossa, ou junto do Friboi, que a gente tem conversado, que se estiver nessa base também, se estiver melhor do que a gente, eu com certeza, eu sei também me enxergar. Mas até lá, Davi, eu vou estar trabalhando, nós estamos aí agora com a fase final do nosso escritório em Goiânia, vou estar percorrendo o estado inteiro de Goiás novamente, levando as nossas propostas, fazendo as reuniões, organizando o partido. Então, pretendo sim, estar caminhando com ele, ele está muito firme, Ronaldo, que está muito firme, uma pessoa que mostrou determinação, mostrou que é uma pessoa de bem, já pelo seu quinto ou sexto mandato, deputado Ronaldo, e eu tenho certeza que nós vamos estar juntos em 2014. Bom, Wanderlán, você disse que já tem esse projeto para o estado de Goiás, então, acho que, e já como já foi candidato ao governo do estado, e percorreu boa parte do estado, tem uma noção do que é preciso ser feito, e tem já esse projeto, e pode, claro, avaliar, inclusive como um excelente administrador, a atual gestão. Como é que o senhor avalia hoje o governo de Marconi Perigo? Olha, Liana, olha, o que a gente vê aí são promessas e propostas que foram feitas na eleição de 2010, que, depois de dois anos, ainda se arruma culpados, certo? Está se arrumando culpados para não cumprir o que foi falado em 2010. Então, avaliou como um governo péssimo, que é o que está acontecendo aí. Péssimo. Se você for pegar a questão das OS, da saúde, que já foi terceirizada e passada para as OS, ainda não teve resultado. Nós estamos vendo a questão do funcionário público aí, do que foi prometido, do que foi falado, não foi cumprido. E as estradas ainda, que tanto foi falado, nós estamos vendo aí em alguns lugares uma recuperação superficial. Alguns dizem até que eu estou criticando muito, mas eu quero falar uma coisa. Se o que estiver sendo colocado aí hoje, a saúde passando para as OS, se der certo, por um preço viável, porque uma coisa é você passar pagando muitas vezes mais do que se pagava para aquelas pessoas que estavam ali administrando esses hospitais. Então, você é o primeiro a aplaudir. Como esses dias, eu aplaudi quando foi feito aquela duplicação ali do frigorífico Goiás Carne, da GEO 020, até o município do Senador Canedo. Cinco quilômetros e meio fez a recuperação, não prestou, o governador parece que foi lá, olhou e viu que não dava para inaugurar e mandou fazer de novo. Então, eu sei reconhecer quando a coisa está caminhando bem. Mas o que a gente está vendo aí é muita reclamação. Agora, parabenizar é, isso aí eu tenho que dizer que a mídia está funcionando muito bem, porque você pega na televisão, você vê as estradas muito bonitas, você vê as coisas maravilhosamente bem. Combate as drogas que foi falado até hoje, Mariana, o que foi feito? O Credec, que é para 70, 80 pessoas, com milhões e milhões de reais que vai ser gastos ali, para atender 70, 80 pessoas. Quando a gente defendia, era a parceria com as próprias igrejas, com as ONGs, que você vai com certeza vai recuperar milhares e milhares de pessoas com custos bem mais baixos. Está certo, nós temos mais uma participação ao vivo, por telefone. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o John Kennedy, aqui do setor Pedro Ludovico. Setor Pedro Ludovico, a sua pergunta, a sua colocação para o Vanderlan? Eu queria parabenizar pelo trabalho que fez lá em Senado Canedo. Ele podia revelar aí algum projeto para Goiás, para que a gente já podamos aí falar que será um futuro governador do estado de Goiás e um prazer participar aqui do programa. Ok, obrigado pela sua participação. É o nome dele? Qual é o seu nome? Caiu a ligação. Caiu a ligação. É do setor Pedro Ludovico, Eu agradeço a participação do senhor lá do setor Pedro Ludovico. Bom, a pergunta dele a respeito se o senhor tem algum projeto que possa ser falado para o governo do estado, caso o senhor seja o governador do estado de Goiás? Olha, na verdade, nós, quando candidatos em 2010, nós elaboramos um plano de governo que contemplava todo o nosso estado de Goiás. Mas nós demos ênfase ao que? A descentralização da administração, levando o estado para as regiões, principalmente aquelas regiões menos desenvolvidas do nosso estado. Você pega aí o Oeste Goiano, eu sou da cidade de Porá, do Oeste Goiano, está abandonado. Há 30 anos atrás, a participação do PIB no estado de Goiás e do Oeste Goiano era muito maior do que é hoje. Você pega o Nordeste Goiano, que tem um potencial muito grande de desenvolvimento, o Norte Goiano, você levar os incentivos fiscais diferenciados, porque não adianta você colocar o incentivo fiscal aqui na região metropolitana a ser o mesmo que é lá no Nordeste Goiano. Empresa nenhuma vai para lá. E o governador, ele tem o poder da caneta na mão de chegar para uma empresa e falar, olha, lá em tal lugar, em tal cidade, lá em posse, por exemplo, nós podemos levar a indústria para lá e o ICMS lá vai ser diferenciado daqui da região metropolitana, de senador caneta, de aparecida, de trindade, e a mesma forma lá para o Norte Goiano, lá em São Miguel do Araguaia, por exemplo, que é quase 500 quilômetros de Goiânia, se não tiver um incentivo fiscal diferenciado, você concentrando um pouco mais de recursos no início, dando ali condições para que as empresas, uma qualificação profissional ali para os moradores daquela região, então essas pessoas vão procurar sair dali. É o que está acontecendo hoje nessas regiões mais distantes, é o povo procurando a região metropolitana para vir morar e procurar emprego. Nós temos aí na área da saúde também um projeto que nós batemos muito, que é a saúde pelo Estado, são os hospitais regionais, mas de fato mesmo, começar ali a fazer um esqueleto e depois parar no meio do caminho. A saúde, em vez de pegar ali essas pessoas dessas regiões distantes, qualquer coisa tem que mandar para a Goiânia, superlotando aqui os hospitais de Goiânia. Então é a descentralização, quando a gente fala de descentralizar o Estado, a gente fala em todas as áreas, as decisões vão ser ali, certo? Naquela região, o secretário, o próprio governador, o vice-governador vai despachar ali, naquela localidade, ver os problemas ali, receber as lideranças, ouvir do povo realmente o que está precisando, o que pode ser resolvido e o Estado, em contrapartida, vai dizer, olha, nós temos como resolver isso agora. também, o que eu defendo para o Estado de Goiás, Mariana, é que você não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, nós vamos estar investindo agora porque nós só conseguimos empréstimo no governo federal, nós conseguimos no BID, então só se faz investimento no governo federal se tiver agora no Estado de Goiás, se tiver recursos federais. Quantos anos que isso vem acontecendo? O Estado não aguenta, o Estado não tem mais nada para vender, o restinho está sendo vendido agora e adiantou o quê? Só fez aumentar mais a dívida do Estado. A dívida hoje no Estado é impagável, se o governo federal não renegociar essa dívida e alongar essa dívida, vai chegar um ponto que está chegando agora, a Folha está realmente já consumindo boa parte da renda e os juros estão levando o resto. Aí quando se senta com os sindicatos, e vai falar com os servidores públicos, dizer, olha, não dá para pagar o aumento, não dá para pagar a negociação que foi feita, porque o Estado não tem dinheiro. Aí o servidor pensa, poxa, mas tem mais de 200 milhões para gastar com publicidade, tem mais de tantos milhões para gastar com isso ou com aquilo e só gastou 30 milhões com remédio. Se tem dinheiro para pagar tantos milhões da dívida, por que não tem dinheiro para pagar o salário? Então eles não entendem. Ninguém entende. Ninguém entende. São quantos bilhões. Essa dívida da selva foi danosa. Essa negociação da selva que foi feita agora foi danosa para o Estado. Nós já vamos aí em pouco tempo consumir mais de 22% da receita líquida do Estado para pagar juros. Juros. Ninguém aguenta. Vai ficar se discutindo aí. Eu estava olhando no jornal no jornal agora esse dia o aumento que foi da folha dos últimos 15 anos. Se você pegar os últimos 15 anos é do governo que está aí. Começou há 15 anos atrás. 14, 15 anos atrás. O que era e o que é hoje? Então foi feito muito sem planejamento. Por isso que o Estado está nessa situação que está aí. Que é a ótica. Sem recursos. Secretário da Fazenda do Estado. Não sou eu que estou falando. Não. Secretário da Fazenda do Estado veio e disse olha, não vai ter mais condições. É déficit. Nós vamos ter déficit. E quanto tempo que ficou naquela discussão entre o governo que está e o governo Alcides Rodrigues que não tinha déficit no Estado. Agora tem dois anos já de administração do governo que está aí para chegar e dizer o secretário da Fazenda não tem déficit. Então tem muita coisa errada. É o que eu prego para o Estado de Goiás. Nós temos que... Eu não sou radicalmente contra buscar dinheiro. dinheiro de governo federal do IBGE, não. Mas pelo menos uma parte o governo tem que bancar. 70% de 60% a 70% tem que ser recursos próprios. Porque senão olha, nunca vamos conseguir que o Estado de Goiás chegue a um equilíbrio entre o que tem realmente para investimentos e o que deve. Não vai ter esse equilíbrio. A forma que está aí a tendência é piorar muitas vezes mais e o próximo governo a receber e herdar da forma que está aí um Estado ainda pior ainda que é o que a gente está vendo aí. Ótimo. Nós conversamos então com o ex-prefeito senador Canedo Vanderlan Cardoso. Muito obrigada pela sua participação. uma boa sorte nessa escolha e nessa jornada até 2014. Boa sorte até lá. Obrigado, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. As portas são sempre abertas. Obrigado. Ok, obrigado mais uma vez Vanderlan e nós voltamos daqui a pouco com Sociedade e Questão. não sai daí. Já voltamos com Sociedade e Questão. Agora são 10 horas e 31 minutos. eu quero imensamente agradecer a você o carinho da sua companhia e a partir de agora para você que ligou que participou respondeu as enquetes também das semanas anteriores você concorre a partir de agora a um televisor Panasonic de uma TV linda LCD 32 polegadas que vai ser sorteado para você agora. Computador na tela olha só vamos ver para você que ligou que participou vamos lá a partir de agora quem sabe você fatura então olha lá girando o telefone está aí na tua tela 628543 final 74 parabéns para você eu repito 8543 final 74 acaba de faturar então um lindo televisor LCD 32 polegadas você pode com um documento pessoal retirar aqui na rede fonte de comunicação e aí e aí e aí